O Ministério Público disse, eu até anotei, o que ele disse, aqui ó, o Ministério Público pediu pela carência da ação e se porventura existisse ação então, se aceitasse ação, porque o MP, que está sempre doido para enrabar todo mundo, Enrabar? Opa, opa, mas é isso mesmo, Nicandro, enrabado é o que mais tem nesse país, não, enrabar é forte, como é que é? É, o Espírito do Benito que baixou em mim, você está incorporando o Espírito do Benito segundo o Nicandro, dinossauro não tem rabo? Tem, tem, então, está resolvido o problema, não, mas é dinossauro...